Neste 20 de agosto, festejamos com dedicação Da Barra de Santo Antônio, sua emancipação Terra boa, hospitaleira, com seus verdes coqueirais Tuas praias tão excelentes, entre as praias existentes da terra dos marxais Neste 20 de agosto, festejamos com dedicação Da Barra de Santo Antônio, sua emancipação Um rio maravilhoso, dividindo a cidade Não existe coisas tão boas, um passeio de canoa e viver em liberdade Avante, irmãos, avante, avante para vencer Conservando Deus em mente, plantando boa semente pra no futuro colher Verdes mar, quebram as praias, sob o céu, cor de anil A Barra tem coisas boas, município de Alagoas, no litoral do Brasil